Live Ternura hoje está aqui na rede Mercadão dos Óculos na cidade de Itabatinga. Eu vou mostrar um pouquinho mais deste mundo para sua melhor visão. Aqui na rede Mercadão dos Óculos a gente faz de tudo para poder ajudar nossos clientes, a gente indica, a gente faz o nosso atendimento para eles se sentirem confortáveis. Fora isso a gente tem vários tipos de armações, a gente trabalha com vários tipos de lentes, tem a nossa marca própria. Tem óculos, todos são polarizados, todos eles são com 100% de proteção UVA e UVV com vários tipos de preços. Agora que a gente inaugurou esse ano, a gente está desenvolvendo bem, o pessoal está aceitando bem a Óticas aqui, estão conhecendo bastante, quem não conhecia está acabando conhecendo agora, por mim estar nas ruas. Geralmente o pessoal passa, olha a minha linda da Óticas, então o pessoal está bastante por dentro da Óticas aqui. Temos vários tipos de lentes, trabalhamos com vários tipos de marcas, a gente tem a nossa própria marca também, que a gente faz, com as ouvidas, também vários tipos de tratamentos, tipo de reflexo, que é um tipo de proteção UVA e junto também trabalhando com o tipo de luz. E a gente faz vários tipos de nossas máquinas de palco também, a gente trabalha com elas, E assim como se faz com com a palco também, a gente faz com a palco também. Essa é a gente faz com essa palco também. Então, essazersinha não conseguiu, muito simples, não vale o tempo possível, mas não há muito tempo assistido, mas não vai para a gente ter um tipo de abgesetzt, mas não tem uma palco também, é uma espelda tradução, minha gente faz com o modificar, mas não tem um tipo de arte, mas não tem um tipo de arte. Quando você chegar, sai aprendendo que não, o certo é verdade. Então, a verdade é que a gente faz muito tempo, mas o que é isso? Então, se você não conhece a gente vai canalizar, não vai ouvir até a nossa ótica, não venha agora para conhecer, não vai acontecer com a gente. O que é o que é o resto da vida? 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 Rede de Óticas Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem!